Fala pessoal, beleza? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o efeito de zoom que você pode fazer aqui no Photoshop. Já com o Photoshop aberto eu tenho duas camadas. Observem que eu fiz o recorte desse rapaz aqui, que é a cena principal. A ideia do nosso vídeo aqui é fazer com que ele fique estático, ok? E o fundo, que é os carros, a cidade e o fundo aqui, ele fique desfocado, mas com um efeito de zoom, um efeito de movimento. Como é que eu vou fazer isso? Gosta desse tipo de conteúdo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sobre novos vídeos aqui também. Primeiro, eu tenho a minha camada principal. Eu transformei já ela num objeto inteligente, fiz uma correção de cor, porque ela estava muito fria, então aqui eu já deixei ela um pouco mais quente. Até por uma questão de estética, eu gosto de ter as imagens já certinhas, já prontas, aqui. Ok? Então, aqui eu fiz o recorte desse rapaz e aqui em cima, vou tirar esse fundo aqui, observem que já tem um rapaz recortado aqui. O que que eu vou fazer? Muitas vezes a gente acaba utilizando outras ferramentas aqui no Photoshop, para fazer efeito de zoom, efeito de movimento, mas aqui temos uma opção bem simples e rápida de fazer isso. Você clica aqui em cima na opção filtro, vem aqui no menu de desfoque, logo aqui embaixo, o penúltimo, só lembrando, eu estou utilizando a versão do Photoshop Beta. Então, talvez alguma função ou outra, você não tem disponível aí no seu Photoshop, mas essa opção do desfoque radial, já tem em versões bem anteriores ao Photoshop. Você clica aqui, desfoque radial, observe que eu já deixei essa configuração aqui pronta, porque eu já fiz o teste, ficou bem bacana, bem bonito. A intensidade, eu mantive ela em 75, não posso chegar até 100, mas eu deixei ela em 75. A opção não de giro, ele faz esse efeito círculo, mas a opção de zoom, ok? E observem que aqui no centro, onde tem esse preview, é o ponto aonde ele vai iniciar o desfoque. Então, esse ponto, ele corresponde mais ou menos aqui aonde está esse rapaz, tá bom? Então, eu mantigo, que você pode arrastar esse, esse preview aqui. Então, eu deixei mais ou menos aqui, aonde ele está posicionado. A qualidade, nem rascunho, nem boa, mas eu deixei na opção máxima. Então, clique aqui no botão, ok? Espere o Photoshop fazer o processamento da imagem, você já vai ver como é que fica bonito e interessante para você criar artes para as redes sociais, seu Facebook, Instagram. E olha só, esse é o efeito que você consegue através do efeito radial, com efeito de movimento, de desfoque e zoom em seguida a esse vídeo. Eu vou deixar também outros exemplos que eu fiz para vocês terem uma ideia de o que é possível fazer com esse pequeno recurso aqui que o Photoshop traz, mas que é bem útil e dá uns efeitos bem bacana para as redes sociais, para os posts que você vai fazer. E já de antemão, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para ser avisado sobre novos vídeos aqui do canal. Valeu! Olha, esses são os efeitos aí que eu consigo trazer com esse efeito de zoom aí do Photoshop. Lembrando que você precisa clicar lá em filtro, na opção de desfoque, desfoque radial, mantendo aquela opção lá de 75, a intensidade, deixe na opção zoom e na qualidade máxima. E aí você vai vendo esses efeitos aí. São várias fotos que eu trouxe aqui. Eu já fiz o teste, mas você pode observar que fica uma qualidade bem bacana. É isso aí! E aí